A toda a estrutura dos prédios, né? Você fala que essa falha é justamente nessa estrutura dos prédios. Isso não deveria ser fiscalizado pelo próprio corpo de bombeiros? Pois é, é fiscalizado pelos bombeiros. Agora, finalmente, a escada Magiros aí está com bastante água. Finalmente, eles conseguiram ligar aí as mangueiras. Existe uma outra, logo na fachada da frente também, eles estão tentando ligar mais uma mangueira numa outra escada do bombeiro, numa outra escada Magiros. E estavam com dificuldade de ligar ali uma outra mangueira. Essa daí que está mostrando na imagem está com força. E se eles conseguirem ligar todas essas mangueiras conforme essa aí, com força, em questão de minutos, eles vão conseguir controlar o incêndio, sim. E a dificuldade toda e a propagação e a violência desse fogo se deu em função do material que tem numa loja de material para festa, né? Então, é altamente combustível e provavelmente foi o que propagou com essa rapidez e violência essa chama. Agora, a primeira e única mangueira que eu vejo que os bombeiros conseguiram ligar é essa da imagem. As outras todas, eles ainda estão com dificuldade. Mas quando eles conseguirem colocar força e quantidade de água suficiente, como a gente vê nessa mangueira que eles estão trabalhando aí na imagem, nas demais, no fundo dos prédios e também na fachada, aí é questão de minutos, eles rapidamente vão conseguir controlar a chama. Gustavo, eu queria que você aguardasse um pouquinho na linha para a gente conversar daqui a pouco. A gente vai voltar a falar com a repórter Cecília Flech, que está lá no local do incêndio e tem outras informações. Cecília. Raquel, o que o Gustavo estava dizendo é verdade. A gente viu uma grande dificuldade dos bombeiros aqui para conseguir encaixar essas mangueiras na saída de água. Mas agora eles conseguiram, na parte da frente da loja, há poucos focos de incêndio, poucos, você vê pouquíssimos focos de incêndio. Agora, a parte de trás da loja, que eu consigo ver de onde eu estou, ainda há muitas chamas, há muitas chamas na parte de trás da loja. Nesse momento, a água que é jogada de cima da escada Magiros é exatamente em cima dessa área que eu falo para vocês, onde há muitas chamas. A parte de cima da loja, o fogo já diminuiu bastante. Você tem duas mangueiras aqui na parte de baixo, com bastante pressão, jogando água nessa parte de cima de frente, à frente. Mas a parte de trás, tanto em cima quanto embaixo, ainda há muito fogo. A gente consegue ver aqui de onde a gente está essa situação. Segundo os bombeiros, ainda não há risco de desabamento. Repito, não há risco de desabamento. O fogo foi controlado no prédio ao lado.